Nesta temporada da série Fluência em Notícias, estamos mostrando como é o trabalho dos profissionais da redação integrada de GZH. No capítulo de hoje, a comunicadora Kelly Matos e o produtor Bruno Pancô explicam como funciona a preparação para colocar no ar os programas da Rádio Gaúcha. Tem algumas pessoas que brincam, né? Poxa, mas vocês só trabalham uma hora, duas horas por dia, que é o momento que a gente está no ar. Mas não. Antes do programa ser levado ao ar, tem muito estudo, muita conversa e muita discussão sobre aquilo que faz diferença na vida dos ouvintes. A gente pensa num programa que vai para o ar, mas as coisas mudam e acontecem ao mesmo tempo e tem que prever espaços para colocar novos assuntos que não estavam previstos. O produtor é aquela pessoa que vai avisar o apresentador. Olha, talvez a gente precise até interromper a entrevista. Isso acontece algumas vezes. A gente pede licença ao entrevistado e diz, nós temos um pato que se encontre. Mas a maior parte do tempo o produtor fica controlando o tempo para que possa entrar tudo e aí, às vezes, fala para o apresentador, chega, agora a gente tem que fazer intervalo ou então essa entrevista já deu. Nesse sentido, para que o programa caiba dentro do tempo. Tem entrevistados que a gente negocia meses e até durante um ano para que esse entrevistado entre conosco. Até que se faz essa entrevista e aí ela vai para o site, para a GZH e chega para os ouvintes, para os leitores, de várias maneiras, a informação, que é aquilo que a gente mais preza. Eu tenho muito orgulho dessa conexão que é feita entre ouvintes e a Rádio Gaúcha. Eu acho que poucas rádios no Brasil fazem essa conexão de forma tão profunda como a Gaúcha faz. Às vezes a gente pede para o nosso ouvinte, está chovendo aí e imediatamente dezenas de mensagens vão chegando e a gente consegue informar um mapa, um radar meteorológico para a nossa audiência. Ou se tem um acidente, a rodovia já foi liberada, ou se tem uma falta de luz, o pessoal já manda, olha que energia foi reestabelecida. Então eu diria que essa parceria, produção, apresentador e ouvintes, ela é fundamental para que qualquer programa tenha isso. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco.